Teve tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a voz que diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Se vinha com o coração fechar Com medo da tristeza do passar Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Teve tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a voz que diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, meu amor Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, esse sentimento no meu coração Meu amor, esse sentimento no meu coração Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O meu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te abraçar de mim Nossa história não termina aqui Nossa história não termina aqui Nossa história não termina aqui Ajo que eu vier eu não vou desistir Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta Volta Isso é intriga da oposição Estão querendo te abraçar de mim Nossa história não termina aqui Ajo que eu vier eu não vou desistir Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Assim sem ter você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o teu nome Esperando uma resposta que já sei E se eu sei porquê Eu fico feito bom Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude E esqueceu de me avisar Agora sempre quer Sempre quer Sempre quer A outra em meu lugar Eu quero te pegar no próximo Você não quer saber e diz que não Parece que amar que não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu quero te pegar no coração Você não quer saber Eu quero te pegar no coração Você não quer saber e diz que não Parece que amar que não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Eu quero te pegar no coração Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Amém.